Fala galera, tudo bom com vocês? Pessoal tá chegando agora, não é inscrito o canal, se inscreve, deixa muito like, não esquece de compartilhar esse vídeo que é muito importante e que ajuda outras pessoas. E se gostou também galera, acesse o sininho para receber notificações e também segue a gente lá nas redes sociais como o Instagram, Manoão das Aves e o Universo Espaço. Hoje vou dar 5 dicas muito importantes para você proteger sua ave. No frio galera, tá muito frio, então tem que tomar muito cuidado, então não perca essas dicas e compartilha demais para mais pessoas conhecerem. Bora lá? Primeira dica galera, mantenha aves longe de corrente de vento, as aves são muito resistentes ao vento, mas não a corrente, então se possível deixe dentro de casa em um local bem calmo, onde não pede tanta friagem. Dica 2 galera, estimule muito sua ave a beber água, brinque com ela, faça exercícios para ela sentir sede e beber mais, porque é muito importante ela beber água nesse inverno. Essa dica não é só agora para o inverno, mas sim para todo o tempo que você tiver uma ave, respeite a parte de repouso da ave, num lugar ambiente bem tranquilo, calmo e escuro para ela dormir tranquilamente. A temperatura da ave é em média de 37 a 38, então é sempre bom estar dando muito mais alimentação, reforçando mais não só a ração natural que ela está comendo, mas outras também, para ela conseguir muito mais calorias. Por quê? Porque no frio ela acaba perdendo bastante massa muscular, entendeu? Mais calorias também e nisso ajuda bastante ela a repor. Capriche bastante no enriquecimento ambiental pelo fato da ave ter o que fazer, se esquentar, fazendo exercícios e brincando. Isso é muito importante para a sua ave, não só na época do frio, mas na época do calor sim, aliás, no ano inteiro. Essa galera foi as 5 dicas que eu te odeio, muito importante, tem uma dica surpresa, mas eu vou tentar fazer no outro vídeo, quando a gente receber. E se chegou aqui, antes de mais nada, não é inscrito no canal, se inscreve, deixa muito like, não esquece de acionar o sininho. E sai também a gente nas redes sociais como o Instagram, Manual das Aves e o Universo dos Pássaros. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho